Vem, 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 vai, 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 vai A novinha é toda meiga, a novinha é toda meiga Vou sentar no nabo, começou a ver estrela A novinha é toda meiga, a novinha é toda meiga Vou sentar no nabo, começou a ver estrela Vou levar ela pro céu, vou foder ela Ficar em velhos, paraímate depois do setten, setten Setten, 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 setten Ah, tu, você, 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 você Tá louca de lança tá louca de bumbum Colam no barifunk ela não quer saber mais de nada Chega no barifunk ela só quer dar uma sarrada E nessa Duna vara Duna vara Cai na amiga sem cai, cai na amiga sem cai Rejado hoje em todas as pernas Te provoca, vai ter que aguentar Mas eu já te dou uma dica, mulher sem a de uma Pra não se machucar, vai te machucar, vai te machucar Vem me botar, vem me botar E vai se negar, toda hora que se sentar A novinha é toda meiga, vou levar ela pro céu Pô fuder ela há cupim E cai em casa, paraímate depois do setemиз O couto essa tem, tá bloca do quê? De que colocar de naça, tá bloca de bar Colana seja no balde funk Ela não precisa ver mais de nada Chegando ao balde funk Ela só quer dar uma chanada Tomeza, na vara, na vara Cai, não me casse, cai, cai, não me casse, cai Já tô longe, então eu sei que não é pra não Eu vou pôr na minha pirofa Eu vou pôr na minha pirofa Vai ter que aguentar, mas eu já te dou uma dica Vou ver sem nada, vou pôr pra não se machucar Vai te machucar, vai te machucar, vai te machucar Vem me botar, porque ela vai me amar e vai se lembrar Toda hora que se sentar, pôr pra não se machucar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado